Bom dia a todos, retornando aqui após um período de férias, sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos, declaro aberta a 24ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019, temos quórum de quatro diretores, logo estamos aptos a deliberar e a presidência da comunica que na quarta-feira, amanhã, às 9h30, a ANEL estará na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados para debater a mudança do modelo de cobrança de ICMS na energia elétrica do Estado do Amazonas, um decreto do governador do Estado. Temos aqui uma audiência pública, trata-se da audiência pública 22, a segunda etapa da audiência pública 22, a audiência pública que trata dos limites máximos e mínimos do preço de liquidação das diferenças, estamos prorrogando, a pedido da relatora, a diretora Elisa, o término da audiência pública para 2 de agosto de 2019, então está sendo acrescentado a pedido da diretora relatora 15 dias a mais de contribuições, então a audiência pública 22, 2019, está prorrogado o seu término de contribuição para o dia 2 de agosto de 2019. São os dois informes previstos aqui para o dia de hoje, a ANEL inaugurou uma campanha de incêndios contra queimadas, a ANEL acaba de lançar essa nova campanha para conscientizar a população acerca dos riscos de incêndios em áreas próximas à rede de transmissão de energia elétrica, nossas ações envolvem vídeos educativos, redes sociais e uma série de materiais para download disponíveis em nosso site. E entre os destaques da campanha deste ano estão cinco animações que mostram a relação entre o mau uso do fogo e as consequências para o setor elétrico e para a sociedade. Eu vou pedir que seja exibido aqui no início da reunião esses vídeos que é onde a ANEL apresenta os cuidados relativos às queimadas. Não é surpresa para ninguém. O período da seca é o mais perigoso para as linhas de transmissão. O número de incêndios próximos às linhas é maior nessa época do ano. Elas causam desligamento do serviço, trazendo prejuízos para muita gente. Não faça queimadas para pastagem ou plantio. Não solte balões. Não jogue fósforos ou cigarros em estradas. Não acenda velas e fogueiras próximos à vegetação. Fique ligado. Não seja o causador de incêndio. E caso veja algum, avise aos bombeiros. Ligue 193. Bom, esse é um dos vídeos da campanha que a gente começa a propagar num momento importante em que estamos propício agora às queimadas, sobretudo aqui na região centro-oeste, onde fica muito seco o ar e qualquer faísca tem potencial para gerar uma grande queimada e prejudicar a rede elétrica. Bom, senhores, concluídos os informes, submeto à aprovação dos senhores à ata da 23ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2019. Não há comentários. Não está aprovada a ata da 23ª Reunião Pública. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 38 itens. A deliberação do bloco será dos itens 9 a 38, excluído o item 29, que foi retirado da pauta do bloco. Os processos do bloco tiveram disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os itens 2, 3, 5 e 8. Não há pedido de preferência e de sustentação oral. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco dos itens 9 a 38, exceto o item 29, retirado da pauta do bloco. Depois, na ordem de preferência, os seguintes itens 1, 4, 6 e 7. Então, conforme anunciado pelos secretários, está retirado de pauta os itens 2, 3, 5, 8 e 29 do bloco. Então, submeto aos senhores diretores o julgamento do bloco. Em votação. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, aprovou o bloco constante da pauta da 24ª reunião pública ordinária de 2019. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 1. Processo 48.500.0021.04, barra 2019, traço 62. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2019 da Energiza Sul do Sudeste, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 12 de julho de 2019. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A Energiza Sul-Sudeste é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 790 mil unidades consumidoras, cujo consumo representa faturamento anual da ordem de 1,7 bilhão. Em 5 de julho de 2018, por meio da Resolução 2414, as tarifas da Energiza foram, em média, reajustadas em 15,55%. Em 6 de maio de 2019, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Em 2 de julho de 2019, a SGT, por meio da nota técnica 124, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2019. Em 28 de junho de 2019, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. É o relatório. Procuradoria. Senhor diretor-geral, apesar do diretor Efraim ter vindo pronto para o embate jurídico, não vai ser nesse item, porque nesse item não tem manifestação jurídica. Bom, tem uma apresentação técnica, queria convidar o especialista, senhor Leonardo Araújo. Bom dia a todos. Sou Leonardo Araújo Silva, um dos responsáveis pelos cálculos do reajuste tarifário anual de 2019 da Energisa Sul-Sudeste. A gente começa pelas características da área de concessão. A Energisa atende 1,83 milhão de habitantes, uma área de 85 municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. São aproximadamente 790 mil unidades consumidoras, das quais 70 mil são unidades residenciais de baixa renda, 600 mil unidades residenciais não baixa renda, 66 mil unidades comerciais e industriais, 45 mil rurais. A receita anual é da ordem de 1,7 bilhão, sendo que 8,1% dessa receita provém de consumidores livres. De pronto, a gente apresenta o efeito médio mostrado aí na última barra do gráfico de 1,3%. Esse efeito decorre da variação dos diversos itens que compõem a tarifa. Os três primeiros mostrados aqui do lado esquerdo são os itens referentes à parcela A, encargos setoriais, custos de transmissão e custos de aquisição de energia, que implicaram em um efeito tarifário de 3,92%, 0,91% e 0,5% respectivamente. O quarto item é o item relato, a parte de distribuição, propriamente dito, teve uma variação tal que o efeito tarifário de 0,32%. O quinto item relacionado aos componentes financeiros, basicamente esse item, em grande medida, ele é influenciado pela CVA, que captura variações de preço daqueles três primeiros itens ali. Esse componente financeiro, ele permanece na tarifa por um ano, depois de um ano ele é retirado da tarifa e quando ele é retirado, ele gera aquele efeito da retirada dos componentes dos financeiros anteriores. No caso, no ano passado também foi colocado na tarifa um componente financeiro positivo e agora com a retirada desse componente financeiro, ele gera aquele efeito negativo, que no caso é de menos 4,91%. Importante colocar que o efeito tarifário médio de 1,3% ele não é homogêneo para os diferentes grupos tarifários. Para os consumidores do grupo A, o efeito vai ser de 4,1%, enquanto para os consumidores do grupo B, de baixa tensão, o efeito é de 0,16%. Na transparência seguinte, eu vou explicar um pouco o porquê dessa diferença. Nessa transparência, a gente mostra os encargos setoriais presentes na tarifa, a lista de encargos. Desses encargos, a gente destaca aqui a CDE, cuja variação implicou nas maiores participações aqui no reajuste. O primeiro item destacado aí é a CDE Uso, que teve um aumento na resolução 2510 de 2018 e implicou no efeito tarifário de 2,71%. Por outro lado, os outros dois componentes da CDE, CDE Decreto e a Conta 7, tiveram variação negativa. A CDE Decreto, o fim de recolhimento dela ocorreu em março desse ano e a CDE Conta CR está prevista a quitação dessa conta em setembro desse ano também. Aqui, eu gostaria de destacar que a CDE Uso tem um efeito maior sobre os consumidores do grupo A, porque ela é capturada na tarifa FIU, enquanto os outros dois componentes da CDE, ele tem um efeito maior na energia e tem um impacto maior sobre os consumidores cativos do grupo B. Eis a razão da diferença de efeito tarifário para os diferentes grupos. É a principal razão para a diferença. Então, o impacto total dos encargos setoriais no reajuste é de menos 3,92%. Dito isso, a gente passa agora para o outro item da Parcelar, referente aos custos de compra de energia elétrica. Então, essa tabela resume os diversos contratos que a ESS possui. Nas três primeiras colunas numéricas da tabela, a gente tem os montantes de energia de cada contrato no processo anterior, os montantes no processo atual e a variação dos montantes. Nas três colunas seguintes, a gente tem o preço da energia em reais por megawatt-hora no processo anterior, o preço no processo atual e a variação de preço. E, por último, o impacto de cada uma daquelas modalidades de contrato no reajuste atual. Então, a gente destaca aqui a variação do preço dos contratos CCAR, que em grande medida decorre de uma energia contratada em 2013, que tinha um período de entrega de seis anos. Portanto, está finalizando em 2019. Então, essa energia foi recontratada a um custo mais baixo, que gerou aquela redução de preço de 247,11 para 235,61. Variação de menos 4,65%, que impactou o reajuste em menos 0,43%. Outro item de destaque aqui é referente aos contratos bilaterais. A Energiza Sul-Sudeste possui um contrato bilateral com a usina de Lagiado. Cerca de 15% da energia da empresa provém desse contrato. E esse contrato, em grande medida, ele é afetado pelo IGPM, que teve uma variação significativa no período, que justifica aquela variação de 7,51%. E isso impactou o reajuste em 0,41%. Outro item que a gente destaca aqui é o preço da energia de Itaipu, que é atrelado à variação do dólar. Então, no período, ela teve uma variação de 3,03%, o que afetou o reajuste em 0,23%. O impacto total do custo de energia no reajuste é de 0,5%. Parcela B. Por se tratar de um reajuste tarifário e não de uma revisão, a parcela B é simplesmente atualizada, de acordo com o índice inflacionário, no caso IPCA, e deduzido por fator X. A parcela B, aqui em tela, é uma parcela B que a gente chama de limpa, desconsiderando as receitas que a concessionária obtém por ultrapassagem de demanda, excedentes reativos e outras receitas de compartilhamento de infraestrutura, por exemplo. Então, essa tabela resume o cálculo. A gente tinha uma parcela B no processo tarifário anterior de 394 milhões. Acrescenta aqui outras receitas observadas no período tarifário anterior. Aplica-se sobre o montante o IPCA, 3,37%, deduz o fator X, menos 0,1,51%, recompõe a parcela B com as outras receitas da concessionária e chegou no valor final de R$ 399,998 milhões. Essa é a receita da área de distribuição. Então, houve uma variação de 1,45% dessa receita. E tendo em vista que a parcela B representa aproximadamente um quarto da receita total capturada por mil de tarifas, isso impacta o reajuste em 0,32%. A gente passa agora para os componentes financeiros, que são os itens que dão maior impacto, que resultaram no maior impacto no reajuste. Começando aqui pelo grupo de componentes observados nas bandeiras tarifárias. Primeiro item E, CVA Energia. Efeito CCARD. Esse custo é relacionado ao acionamento de usinas térmicas. Quanto maior o acionamento de usinas térmicas, maior o valor dessa conta. Os três itens seguintes são relacionados ao risco hidrológico. Primeiro, referente às usinas repactuadas. Lei 13.203. A segunda, referente às usinas cotistas. Lei 12.783. E o terceiro, risco hidrológico de Itaipu, que por estar no MRE, também sofre o efeito do risco hidrológico, da baixa geração do sistema. Na sequência, tem a ERESS, encargo de energia de reserva, principalmente essa conta, que é resultado da liquidação do mercado de curto prazo e sinergia das usinas de reserva. Por fim, o último item desse grupo é o resultado do mercado de curto prazo. No período de referência, no último ano, a Energiza está sobrecontratada em cerca de 4,4%. E a liquidação dessa energia extra contratada pela Energiza resultou em um resultado positivo para os consumidores. No caso, 38 milhões. O total dos custos observados pela bandeira é de R$ 99,8 milhões, um efeito de R$ 5,95. Contudo, existem componentes financeiros arrecadados antecipadamente. O primeiro deles é a conta-bandeiras. Sempre que há um acionamento de bandeiras tarifárias, essa receita é capturada. E agora, no reajuste, a gente considera o valor de receitas da bandeira. No caso, foi de R$ 74 milhões. Um outro item pago antecipadamente pelos consumidores é a previsão do risco hidrológico, que a gente colocou no processo tarifário de 2018. Então, isso também gerou uma receita que está sendo contabilizada ali, R$ 36,8 milhões. E o total, considerando todos os itens até agora, foi sobre um crédito de R$ 11,1 milhão. Mas a conta não para por aí. Existem outros componentes financeiros. CVA energia, por exemplo, de itens não cobertos pelas bandeiras, variação de custo de compra de energia, exposição ao submercado, etc. CVA transporte, variação dos custos de transporte, CVA encargos, variação dos custos de encargo, previsão do risco hidrológico. A gente está adicionando também a previsão do risco hidrológico para vigir no próximo ano. Neutralidade decorre de variação do mercado da distribuidora. E de forma que o total dos componentes financeiros foi de 140,757 milhões e 750 mil reais. Que resultou em uma variação, impacto de 8,39%. Bom, esse gráfico apresenta a evolução das tarifas na área de distribuição da ESS no período de 10 anos. Ali a gente tem duas cores de barra. Eu queria colocar aqui que em 2017, a Energiza Sul-Sudeste foi formada pela agregação de cinco outras distribuidoras de menor porte. E ali, esses valores indicados nas barras anteriores a 2017 são obtidos pela média, de acordo com o mercado B1, de cada uma daquelas cinco distribuidoras agregadas. A variação total da tarifa B1 no período de 10 anos na área de concessão da Energiza Sul-Sudeste foi de 68,1%. Um valor abaixo dos índices inflacionários e GPM e IPCA que tiveram a variação respectiva de 81,48% e 76,37%. Esse slide aqui apresenta o ranking de tarifas B1. Cada uma dessas barras representa a tarifa B1 de uma concessionária de distribuição. A Energiza Sul-Sudeste está na posição número 51 do ranking. A tarifa de 2018 B1 era de 498,84% e está passando agora, com esse reajuste a partir do dia 12 de julho, para 497,35%. Como a variação foi pequena, a posição no ranking da distribuidora permaneceu inalterada. Esses gráficos mostram a composição das tarifas. O primeiro, do lado esquerdo, é a composição sem os tributos, sem considerar os tributos. Os custos de energia, que é a maior fatia da pizza, representam 43,8%. Transmissão, 14,19%. Encargos, 17,55%. E os custos relacionados à área de distribuição em si, representam cerca de um quarto do custo total, 24,39%. Destaca aqui que, com relação aos encargos, a CDE é o encargo mais significativo, representa 12,21%. Quando se coloca os impostos, se considera também os impostos nos custos da tarifa, a gente tem que os impostos representam 26,32% do total, um valor significativamente maior do que os custos de distribuição, 17,97%. Não era isso? Como isso concluiu a apresentação? Muito obrigado, Leonardo. Parabéns pela apresentação, muito clara. Nesse reajuste, chama a atenção alguns pontos. Temos um valor financeiro, referente ao passivo dos últimos 12 meses, significativo, superior a 8%, mas que acabou sendo minimizado pela redução dos encargos setoriais, principalmente a quitação antecipada do empréstimo e o fim da CDE Energia, que minimizaram em 3,92%. Também pelas bandeiras tarifárias, que representou uma minimização do impacto superior a 4%, acabamos chegando a um efeito médio de 1,30%, sendo 4,10% para alta tensão e 0,16% para baixa tensão. Também chama a atenção essa diferença significativa entre os impactos para alta tensão e baixa tensão, que o Leonardo muito bem explicou e consta, inclusive, no item 7 do voto, que é porque um dos principais impactos no reajuste foi a CDE a uso, que tem percentualmente um impacto maior nos consumidores de alta tensão. E também a quitação da CDE a CR e o fim do recolhimento da CDE Energia, que beneficiam, nesse caso, os consumidores cativos da distribuidora. Antes de passar ao dispositivo, só destacar no histórico dos últimos 10 anos, que é no item 25 do voto, a gente observa que tivemos uma variação na tarifa na área de concessão de 68%, quanto uma variação de GPM e IPCA de 81% e 76%, respectivamente. Ou seja, nos últimos 10 anos, tivemos uma tarifa comportada com valores inferiores aos índices inflacionários. Vou passar, portanto, ao dispositivo. Diante do exposto do que consta nos autos do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energiza Sul-Sudeste, a vigorar a partir de 12 de julho, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 1,30%, sendo 4,10% para os consumidores em alta tensão e 0,16% para os consumidores em baixa tensão. Fixar a TUSD e a TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Energiza Sul-Sudeste, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energiza Sul-Sudeste, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o índice de registro tarifário anual das tarifas da Energiza Sul-Sudeste, a vigorar a partir de 12 de julho próximo, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 1,30%, sendo 4,1% para os consumidores em alta tensão e 0,16% para os consumidores em baixa tensão e demais itens, conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 4 da pauta. Processo. 48.500.000.602, barra 2018, traço 90. Assunto. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela ODA Transmissura de Energia S.A. em face do despacho número 1707, barra 2018, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas à revisão dos termos de liberação parcial, TLPs, referentes às instalações de transmissão integrantes do contrato de concessão número 17, barra 2014. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral e a todos que acompanham a 24ª reunião público-ordinária da diretoria da ANEL. Na 27ª reunião público-ordinária, realizada em 31 de julho de 2018, a diretoria da colegiada da ANEL decidiu, por meio do despacho 1707, de 2018, pela revisão dos termos de liberação parcial, TLPs, de parte das instalações de transmissão integrantes do contrato de concessão 17, de 2014, outorgado a ODOEA Transmissora de Energia, SEA, ODOEA Doravante, denominada recorrente. Em 16 de agosto de 2018, a ODOEA, por meio da carta sem número, interpôs pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, solicitando que seja reformada integralmente a decisão contida no despacho 1707. Em 20 de agosto de 2018, o diretor-geral da ANEL decidiu, por meio do despacho 1881, conhecer do pedido de efeito suspensivo apresentado pela recorrente e negar provimento, haja vista ausentes tanto a fumaça do bom direito quanto o perigo da demora. Em 27 de agosto, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de novembro de 2018, realizou-se reunião na ANEL com os representantes da ODOEA para elucidação dos pontos trazidos em seu pedido de reconsideração. Em 2 de maio de 2019, por meio do Memorando 154 de 2019, minha assessoria solicitou à Procuradoria Federal, junto à ANEL, análise jurídica do processo e dos argumentos apresentados pela recorrente. Em 28 de junho de 2019, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, emitiu o parecer 280 com as análises solicitadas, é o que se tem a relatar. Procuradoria? Bem, como já adiantado pelo relator, a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 280, que possui quatro conclusões bastante extensas, mas que, em resumo, caminham no sentido de se negar provimento ao pedido de reconsideração. Bem, da admissibilidade. Verifica-se que a recorrente interpôs o pedido tempestivamente, em 16 de agosto de 2018, assim, preenchidos os requisitos formais da tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o pedido de reconsideração. Do mérito. O processo consiste na análise do pedido de reconsideração interposto pela ODOIA contra a decisão exarada por meio do despacho 1707, de 2018, que resolveu revisar os TLPs emitidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, referentes à parte das instalações de transmissão integrantes do contrato de concessão, 17 de 2014. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão no sentido de conhecer e negar provimento ao pedido de reconsideração, interposto pela recorrente, mantendo-se, portanto, a revisão dos TLPs de parte das instalações do contrato de concessão 17 de 2014, pelas razões e motivações que apresentarei a seguir. Antes de analisar as ações, as razões recursais, imprescindível avaliar algumas questões fáticas constantes do processo administrativo em referência. A tabela 1 apresenta as datas para entrada em operação comercial dos empreendimentos objeto do contrato de concessão 17 de 2014. E aqui, senhores diretores, peço especial atenção para o seguinte fato. O contrato, ele possui, ele foi dividido em três etapas, essas três etapas são independentes entre si. No entanto, no contrato de concessão 17, as etapas internas, vamos dizer assim, as subetapas, ou seja, aquelas etapas que ficam dentro de cada etapa, elas são dependentes entre si. Faço referência a esse conceito, porque ele é especialmente importante no longo do que se apresentará no voto. Em que pese constarem as datas finais para entrada em operação comercial, o contrato de concessão 17 de 2014, estabeleceu em sua 12ª cláusula, da cláusula 6ª, independência na entrada em operação comercial do conjunto de função de transmissão que compõe a primeira e terceira etapa. Das FT's que compõem a segunda etapa, para fins de recebimento da RAP, receita anual permitida, contudo, não estabeleceu essa independência para FT's que compõem a mesma etapa. Tal entendimento foi corroborado no parágrafo 62 do parágrafo 62 do parágrafo 280, que foi solicitado manifestação da Procuradoria Federal. Posto isso, destaco que o objeto da discussão do presente processo administrativo refere-se à revisão dos TLPs das obras da segunda etapa, conforme despacho 1707. As instalações referentes à LT 500KV Morro do Chapéu 2, Sapeaçu e subestação 500-230KV Morro do Chapéu 2, entraram em operação comercial em 1º de agosto de 2017, aproximadamente um mês antes da data contratual, sem pendências próprias. O compensador estático, no entanto, entrou em operação comercial no dia 4 de setembro de 2017, um dia antes da entrada da data contratual, constando, neste caso, pendência não impeditiva própria, que foi sanada em 5 de setembro de 2017, aproximadamente três meses depois. As figuras a seguir demonstram o histórico de pagamento das RAPs para as referidas funções de transmissão da segunda etapa, em função das datas de entrada em operação comercial e da data em que foi sanada a pendência não impeditiva própria do compensador estático. Então, aqui na figura 1, o que nós podemos perceber é que na primeira apuração feita pelo operador nacional, o sistema elétrico, o ONS, ele atribuiu a receita de 100% de todas as funções desse lote, dessa etapa do contrato de concessão. Posteriormente, o ONS revisou o seu entendimento partindo da seguinte premissa, a partir da data de entrada em operação comercial do compensador estático, com pendência não impeditiva própria, que ocorreu em 4 de setembro de 2017, o ONS passou a atribuir receita descontada 10% dessa etapa do contrato. Entretanto, depois o ONS revisou o entendimento, que é o entendimento que eu estou defendendo aqui no nosso voto, de que, uma vez que essa etapa do contrato de concessão, ela não entrou na sua integralidade sem pendências, o sinal regulatório é no sentido de descontar 10% da receita dessa etapa do contrato. E essa decisão resulta numa glosa de 1.335.000 na receita da empresa. Passando a análise das razões recursais, registro na sequência as principais argumentações trazidas pela recorrente em sede de recurso. Primeiro, vedação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Inicialmente, a Odoiá trouxe em seu pedido de reconsideração que teria sido ferido o princípio do contraditório e ampla defesa pelo fato da não realização de reunião previamente agendada antes da deliberação do processo na 27ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Sem adentrar no mérito do cancelamento da reunião, haja vista que o processo estava distribuído para outra relatoria, como foi citado no início na etapa de relatório desse voto, esse processo estava distribuído inicialmente para o diretor Tiago. Depois, o processo foi distribuído para a nossa relatoria. Cumpre-me salientar que a realização de reunião é uma prerrogativa da administração, caso a administração julgue necessária para a elucidação dos fatos trazidos, e não uma obrigatoriedade, uma vez que todos os documentos juntados aos autos do processo devem ser suficientemente exaustivos para a tomada de decisão pela administração pública, motivo pelo qual não merece prosperar a argumentação da recorrente. Ademais, apesar de constar de uma prerrogativa da administração pública, reforço que, sob minha relatoria, foi realizada a reunião com os representantes da empresa, de forma a auxiliar-me na formulação de minha convicção a respeito do processo. Segundo item da argumentação, do tratamento das funções de transmissão, garantia do contrato de concessão, e da resolução então vigente, 454 de 2011, procedimento de rede não trata de glosa na RAP, e, ainda que tratasse, jamais poderia ofender normas hierarquicamente superiores. A recorrente voltou a afirmar que não poderia ter ocorrido a glosa da RAP, das funções de transmissão LT500KV, Morro do Chapéu 2, Sapéaçu, e subestação 500230KV, Morro do Chapéu 2, considerando que apenas a instalação do compensador estático teve a operação comercial com pendências não impeditivas próprias, sob pena de ofensa ao edital do leilão, ao contrato de concessão e à resolução normativa 454 de 2011. Inicialmente, é importante asseverar que a resolução normativa 454 de 2011 traz em seu artigo 4º que a ANEL poderá retificar o TLP e o TLD, inclusive as datas de início de cada fase. Destaco que se tratava de uma condição regulamentar previamente recorrida, conhecida pela recorrente. Ademais, não se pode fazer a leitura isolada dos dispositivos regulamentares, como pretende a recorrente, do parágrafo 2º do artigo 7º da resolução normativa 454 de 2011, sendo, portanto, necessária a leitura combinada do que dispõe também o parágrafo 3º do mesmo artigo. Se não, vejamos. No artigo 2º, desculpe, no parágrafo 2º do artigo 7º, diz, a transmissora fará juiz ao recebimento de 100% da RAP por FT liberada para operação comercial provisória sem pendências próprias, a partir da data de liberação específica do TLP. No entanto, no parágrafo 3º, diz que a transmissora fará juiz ao recebimento de 90% da parcela da RAP por FT liberada para operação comercial provisória com pendências não impeditivas próprias, a partir da data de liberação específica do TLP. Assim, faz-se imperioso observar que a diferença entre o recebimento de 100% ou 90% de uma RAP de determinada FT deve-se à existência ou não de pendências não impeditivas próprias. Considerando essa situação, a diretoria colegiada da ANEL decidiu, por meio do despacho 2.809 de 2014, que para os casos em que não tivessem sido concluídas todas as FTs de um determinado contrato de concessão, que a não conclusão de alguma das instalações integrantes do objeto de um contrato de concessão pode ser caracterizada como pendência não impeditiva própria para outras, de forma que a concessionária deverá receber 90% da RAP até que a FT seja concluída, exatamente conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução Normativa 454 de 2011. Portanto, em situações nas quais o contrato de concessão estabeleça que todas as instalações devem entrar em operação comercial numa data específica, que é o caso do contrato em tela, funções de transmissão da segunda etapa, o não atendimento a essa determinação caracteriza pendência não impeditiva própria para as demais, cabendo à transmissora o direito a receber 90% da parcela RAP da função de transmissão que iniciar a operação comercial provisória, até que todo o objeto do contrato de concessão seja concluído e sem pendências. Este, senhores diretores, é um sinal regulatório existente até então para evitar que a empresa concentre seus esforços no âmbito de um contrato apenas naquelas funções de transmissão que teriam uma parcela maior de receita e também uma facilidade maior na execução, deixando etapas que fazem parte do mesmo contrato, mas que seriam mais difíceis da sua execução ou até o sinal econômico não fosse tão favorável quanto as outras funções. O fato do compensador estático não ter entrado em operação em conjunto com a LT 500KV Morro do Chapéu 2, Sapeaçu, e que, em subestação, 500-230KV Morro do Chapéu 2 caracterizou pendência não impeditiva própria da segunda etapa do contrato de concessão 17 de 2014, que autorizou, assim, a emissão do TLP com 90% da RAP a partir da entrada em operação destas instalações, isto é, 1º de agosto de 2017. Posteriormente, a entrada em operação comercial do compensador estático em 4 de setembro de 2017, tem um pequeno erro aqui, com pendência não impeditiva própria, autorizou o recebimento desta concessionária de 90% da RAP desse equipamento, mas, entretanto, não descaracteriza a pendência não impeditiva própria da segunda etapa do contrato de concessão 17 de 2014. De modo que, tanto a LT 500KV Morro do Chapéu 2, Sapeaçu, quanto a subestação 500KV 230 Morro do Chapéu 2, devem receber 90% da RAP, até que seja regularizada a pendência do compensador estático, que ocorreu, efetivamente, em 5 de dezembro de 2017. Terceira argumentação, inaplicabilidade e revogação do despacho 2.809 de 2014 e audiência pública 82 de 2017. A Odoiá estabeleceu, destacou em seu pedido de reconsideração, que o despacho 2.809 de 2014, que foi utilizado para indeferir o pleito da recorrente, seria revogado em função da audiência pública 82 de 2017, que tratou da resolução normativa 454 de 2011. Ou seja, o argumento da recorrente seria, como haveria a discussão da revisão da norma que baseou-se a decisão da ANEL de atribuir 90% da RAP, por recorrência, aquele despacho deveria ser anulado. A recorrente pontuou também a mudança de entendimento que estava sendo trazida para a nova regulamentação, onde o tratamento de pendências recairia sobre os requisitos da FT e não mais sobre todo o contrato de concessão ou autorização. De fato, como resultado da AP 82 de 2017, foi publicada a resolução normativa 841 de 2018, que estabelece critérios para entrada em operação de funções transmissão sob responsabilidade de transmissoras a serem integradas ao SIM, com vigências a partir de 1º de julho de 2019, com o entendimento acima destacado pela ODOIAR. Contudo, a resolução normativa 841 de 2018, ela é clara ao colocar em seu artigo 13 que, abre aspas, para os contratos de concessão celebrados até 30 de junho de 2019, a não conclusão de alguma FT integrante do objeto do contrato acarretará no recebimento de 90% da RAP e das demais FT em operação comercial, fecha aspas. Dessa forma, deve prevalecer o entendimento adotado pela ANEL no despacho 1707 de 2018 e mantido ao longo do presente voto. Quarta argumentação, o sinal regulatório distorcido, diligência do empreendedor esquecida, LTs previstas no contrato estão prontas. A recorrente reforçou que o compensador estático entrou em operação comercial em 4 de setembro de 2017, antes da data prevista do contrato de concessão 17 de 2014, de 5 de setembro de 2017, ou seja, um dia antes. E ainda que tenha apresentado pendências não impeditivas próprias, garantiu os benefícios sistêmicos que se esperava. Realçou ainda sua diligência ao adotar todas as medidas mitigatórias possíveis para honrar as obrigações assumidas. E que, nesse sentido, a glosa das RAPs para as FTs que foram entregues antes da data contratual, representaria um sinal regulatório distorcido, já que evidencia uma ofensa ao princípio da finalidade. Por certo, há que se destacar o comportamento da recorrente na entrega do objeto contratado antes do prazo previsto, que atendeu à regulação por incentivos estabelecidos por essa agência, que previu também o pagamento antecipado de receitas, ou seja, a antecipação foi devidamente remunerada e, de fato, trouxe benefícios com o argumento do aumento da segurança operativa do sistema, beneficiando todos os consumidores de energia elétrica pelo aumento da qualidade e confiabilidade da energia entregue. Entretanto, não podemos nos esquecer de que não existe diferenciação na regulamentação vigente quanto à forma em que devem ser remuneradas as funções de transmissão, sejam elas integradas de forma antecipada ou atrasada em relação à data contratual. Assim, o incentivo que a administração pública estabelece para as FTs, que são integradas de forma antecipada, é justamente a possibilidade de recebimento de RAP, ainda que de 90%, uma vez que não foi entregue todo o objeto contratado pela administração pública. Quinto argumento, considerações a respeito do parecer da Procuradoria Federal. Por fim, o entendimento consignado no presente voto é integralmente corroborado pela Procuradoria Federal, ou seja, no sentido de que o contrato de concessão 17 de 14 não estabelece independência quanto ao recebimento da RAP entre as FTs que compõem a segunda etapa, que o despacho 2.809 de 2014 se aplica ao caso em questão, mesmo se tratando de antecipação da entrada em operação e que não existe ilegalidade entre o artigo 13 da Resolução Normativa 841 de 2018 e o disposto no contrato de concessão 14 de 2014. O posicionamento jurídico defendendo pela Procuradoria Federal, ora integralmente endorçado por essa relatoria, é assim sintetizado na conclusão do parecer em análise. Aqui eu coloquei no voto, não farei referência aos termos expostos pela Procuradoria Federal em seu desaparecido. De fronte da análise apresentada neste voto e corroborada pelo posicionamento jurídico firmado pela Procuradoria Federal, decide-se pelo não acatamento do pedido de reconsideração interposto pela recorrente. Passo à leitura do dispositivo, que diante do exposto de que consta do processo 48.500.000.602 de 2018, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ODOEA Transmissora de Energia S.A. em face do despacho 1.707 de 2018, que é decidiu pela revisão dos termos de liberação parcial TLPs de parte das instalações de transmissão integrantes do contrato de concessão. 17 de 2014 é o voto. Em discussão? Um voto extenso, bem denso e acho que reforçando a regulação e a importância da atuação das transmissoras. Então, em votação? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da Anel, por unanimidade, decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ODOEA Transmissora em face ao despacho 1707 de 2018, que decidiu pela revisão do TLP de parte das instalações de transmissão integrantes do contrato de concessão 17 de 2014. Próximo processo. Item 6, processo 48.500.0027.12.2016-24. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Bragel, com vistas à suspensão da exigibilidade de cumprimento do prazo previsto no artigo 14 das resoluções normativas 412-2010 e 673-2015. Diretor relator, com voto vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Tive que reinicializar o SICOR para carregar aqui o voto. Só um momentinho, por favor. Ok. Obrigado. Por ocasião da 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, realizada em 9 de abril de 2019, usando da faculdade prevista no artigo 24 da norma de organização 18, com revisão aprovada pela Resolução Normativa 698 de 2015, solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar as informações e documentos constantes dos autos. Quanto aos condicionantes propostos para o atendimento ao pedido cautelar interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel. Adoto como relatório o constante no voto proferido pelo eminente diretor Rodrigo Limpe, na reunião em questão. acrescento que, adicionalmente, em reunião realizada ontem com a Abragel, com a minha assessoria, e é o que você tem a relatar. Maravilha. Obrigado. Bem, o processo versa sobre os requisitos e procedimentos para a obtenção de outorga de aproveitamento de potencial hidráulico com característica de pequena central hidrelétrica, PCH em particular, quanto aos prazos aplicáveis. Após a análise detalhada do processo, concluí que a proposta apresentada pelo diretor relator demonstra coerência do tratamento do tema, na medida em que busca conciliar a decisão com proposta de alteração normativa em curso no âmbito da audiência pública 13 de 2019. Destaco que essa resolução, ela encontra-se atualmente em revisão, sob coordenação do diretor Rodrigo Limpe, que trata da obtenção de subsídios para os aprimoramentos normativos decorrentes do processo de reavaliação da resolução normativa 673 de 2015. Por essa razão, desde logo, expresso minha concordância com o encaminhamento. Contudo, entendo haver espaço para aprimoramento do teor da decisão, a fim de torná-la mais efetiva naquilo que se propõe, de tal sorte que apresento aqui uma complementação à proposição originalmente apresentada. De fato, o artigo 14 da resolução normativa 673 de 2015 impõe prazo demasiadamente exíguo para a solicitação do autorga após a obtenção dos diplomas ambientais, em que pese eu reconhecer legítima a intenção de tornar celere o processo administrativo, a depender do cenário econômico posto, o dispositivo pode representar um obstáculo à viabilização econômica dos empreendimentos hidrelétricos. na medida em que implica no início da contagem de tempo da outorga e da necessidade de aporte da garantia de fiel cumprimento, sem que haja necessariamente uma condição mercadológica para a celebração de contratos de comercialização neste momento. Destaco que esse ponto está sendo rediscutido na audiência pública 13 de 2019. Em breve síntese, a norma atual dispõe sobre os seguintes prazos. Dois pontos. Após a obtenção do DRS-PCH, o interessado possui três anos, prorrogáveis por mais três a critério da ANEL para conseguir os diplomas ambientais. Após a emissão do segundo diploma, o interessado deverá protocolar os documentos para obtenção da outorga em até 60 dias. Por outro lado, na proposta de revisão do regulamento submetida na audiência pública, entendeu-se que esse prazo de 60 dias era demasiadamente exíguo e não permitia a viabilização econômico-financeira do empreendimento. Portanto, se está propondo que os prazos sejam alterados. Da seguinte forma, após a emissão do DRS-PCH, o interessado terá cinco anos para obter os diplomas ambientais e solicitar a outorga, não mais tendo a janela de 60 dias após a emissão do segundo diploma. Tal prazo poderá ser prorrogado por mais um ano, caso o interessado não consiga os diplomas ambientais dentro dos cinco anos propostos. A intenção com essa alteração é que o interessado possa, a seu critério, gerenciar os prazos para a solicitação da sua outorga após a viabilização do empreendimento sob o ponto de vista ambiental e de recursos hídricos. Em minha percepção, o comando do artigo 14 da Resolução Normativa 673, de 2015, produz efeitos adversos ao que a norma busca. E, nesse sentido, entendo salutar que se permita ao empreendedor algum grau de discricionalidade para protocolar o pedido de outorga, mantido o interesse público de aproveitamento do potencial identificado. A amplitude dessa discricionalidade é algo em discussão ainda e que será, até que seja definido, é prudente a suspensão do prazo em questão. Ocorre que suspender os efeitos do artigo 14 da Resolução Normativa 673, de 2015, a partir da data do pedido cautelar, não será medida suficiente para preservar todos os processos de outorga de PCH em trâmite nesse período. Há alguns casos excepcionais que trago para exame desta diretoria. Tendo em vista que se passaram quase três anos entre a data do pedido e a presente deliberação, alguns agentes tiveram seus despachos de adequabilidade do sumário executivo DRS-PCH expirados após a obtenção dos diplomas ambientais. Vale reforçar que, para ter direito à outorga, o requerente deve estar de posse dos diplomas ambientais válidos, além do DRS-PCH vigente, conforme preconiza o parágrafo 4º do artigo 12 da Resolução Normativa 673, que eu farei leitura. O DRS-PCH perderá vigência, independentemente de manifestação da ANEL, caso o interessado não requeira a outorga em até três anos, prorrogáveis por até três anos a critério da ANEL contados da data de sua publicação. Esses agentes se encontram em estágio avançado do processo de obtenção da outorga, uma vez terem logrado o êxito em obter os diplomas ambientais, mas estão impedidos de avançar no processo devido ao fim da vigência do DRS-PCH. Destaco que, uma vez que os agentes obtiveram ambos os diplomas legais requeridos, não lhes foi facultado pedir a prorrogação do DRS-PCH. Por força do artigo 14, objeto da controvérsia, lhes cabia apenas avançar para a solicitação da outorga, o que, segundo a argumentação trazida pela Abragel, não se mostra viável no período de 60 dias. Transcorridos 60 dias, a partir da data de obtenção das licenças, esses agentes, para todos os efeitos práticos, não mais satisfazem as condições necessárias para a solicitação da outorga. Por outro lado, caso a ANEL houvesse deferido a medida cautelar, nos termos ora propostos, oportunamente ao pedido, esses agentes estariam preservados no seu direito de solicitar a outorga. De certo que havia um regramento vigente à época que imputava a obrigação de solicitação da outorga. Contudo, pondero que hoje estamos considerando o deferimento de medida cautelar, com efeitos retroativos à época do seu pedido, e que os prazos do artigo 14 da Resolução Normativa 673 de 15 estão sendo rediscutidos justamente por se entender que são por demais restritivos. Nesse contexto, me parece razoável que casos como os destacados anteriormente sejam de alguma forma contemplados nessa decisão. Adicionalmente, há um aspecto da vantajosidade para o setor, que precisa ser considerado. Tratam-se de empreendimentos em estágio avançado no processo de outorga que, na forma da decisão proposta, teriam seus processos reiniciados, com a abertura do eixo a potenciais concorrentes, sem ressarcimento pelos investimentos até então realizados. Isso implicaria na abertura de um novo processo, com a perda do tempo e de recursos já dispendidos. Sob o ponto de vista de eficiência e economicidade, não considero a melhor alternativa. Pelo exposto, entendo que, até que se proceda o reexame dos prazos processuais e a subsequente atualização da norma, deveria ser oportunizado aos agentes em condição de outorga, ou seja, que possui os diplomas ambientais válidos e obtidos durante a vigência do DRS-PCH, a possibilidade de solicitá-lo, independente do prazo prescricional previsto no parágrafo 4º do artigo 12 da Resolução Normativa 673, de 2015, e no parágrafo 3º do artigo 11 da Resolução Normativa 765, de 2017. Tal decisão está em linha com o princípio que se está buscando na decisão cautelar, qual seja a preservação da razoabilidade e economicidade no desenvolvimento de empreendimentos hidrelétricos. Para esses casos, deverá ser aplicada a mesma regra a ser estabelecida na Resolução Normativa 673, de 2015, após a conclusão do seu processo de revisão. Passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto de que consta do processo 48.500.0027.12, de 2016, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abragel, com vista a, primeiro, suspender cautelarmente desde 14 de setembro de 2016 até a aprovação das alterações normativas que estão sendo tratadas no âmbito do processo 48.500.004004, de 2016, no qual está em curso a reavaliação da Resolução Normativa 673, de 2015. A exigibilidade de cumprimento dos prazos previstos no caput do artigo 14 da Resolução Normativa 412, de 2010, no caput do artigo 16 da Resolução Normativa 765, de 2017, e no caput do artigo 14 da Resolução Normativa 673, de 2015, para apresentação de documentos após a obtenção da Declaração de Disponibilidade Hídrica e do Licenciamento Ambiental Pertinente. 2. Definir que os demais pleitos apresentados pela Abragel, que envolvam propostas de alteração normativa, sejam tratadas no âmbito do processo 48.500.004004, de 2014, que trata da revisão da Resolução Normativa 673, de 2015, suspender os efeitos do parágrafo 4º do artigo 12 e o caput do artigo 14 da Resolução Normativa 673 e o parágrafo 3º do artigo 11 e o caput do artigo 16 da Resolução Normativa 765, de 2017, para os agentes com diplomas ambientais válidos obtidos durante a vigência original do DRS-PCH e cuja vigência do respectivo ato se encerrou entre 14 de setembro de 2016 e a publicação da nova norma, objeto da audiência pública 13 de 2019, de forma que os seus DRS-PCH permaneçam cautelarmente válidos. Determinar que os interessados hoje enquadrados na condição descrita no item 3 apresentem à SCG, em até 15 dias contados da publicação dessa decisão, o licenciamento ambiental e a declaração de reserva de disponibilidade hídrica válidos. Os interessados que venham a se enquadrar na condição descrita no item 3 apresentem à SCG até a data do vencimento do DRS-PCH, o licenciamento ambiental e a declaração de reserva de disponibilidade hídrica válidos é o voto. Então, feita a leitura, a apresentação do voto visto, nós temos a seguinte situação, o diretor relator original, Rodrigo Limpe, fez seu voto. Eu entendi aqui que do voto visto foi acompanhado o item 1 e o item 2, que eram os únicos, e acrescentado o item 3 e o item 4. Então, eu pergunto ao diretor relator original como que encaminha. Perfeito. Quando nós trouxemos aqui o item para deliberação, o conceito que o diretor Sandoval apresentou é o mesmo, é que a gente não tinha vislumbrado essas situações de que os agentes estariam de posse dos dois diplomas ambientais, o DRDH e o licenciamento ambiental, que deveriam, estariam dentro daqueles 60 dias para pedir a outorga, mas que estavam com prazo suspenso pela cautelar. Acontece que passado o tempo da cautelar, o DRS chegou ao final dos três anos. E como ele já tinha posse dos diplomas ambientais, ele não poderia pedir a prorrogação do DRS, porque o DRS é para quem ainda não obteve. Nesse sentido, eu acho que é bem adequada a proposta do diretor Sandoval, no sentido de estender a cautelar para aqueles agentes que estão, de fato, na mesma situação. Eles têm os dois diplomas ambientais, não viabilizaram economicamente, por isso não pediram a outorga, motivo pelo qual nós suspendemos cautelarmente aquele prazo de 60 dias até que se delibere a norma final, em que serão tratadas a transição dos casos que já estão em andamento. Eu só fiquei, só para ver se eu entendi bem, no último item, ele coloca que para aqueles que já venceram, está suspenso, e para aqueles que ainda venham a vencer entre hoje e a data de aprovação da norma, também estaria suspenso desde que ele apresente os diplomas até a vigência do DRS. Perfeito, é isso mesmo. Se ele perder a vigência do DRS e não apresentar, aí cairia. Aí cairia. Aí a cautelar não... Não abrangiria. Não abrangiria, isso. Estamos dando um prazo, porque eu acho que o importante nessa discussão é que nós, na cautelar inicialmente proposta, primeiro que o pedido já remontava a um grande tempo. E nesse período, todo esse período, o que aconteceu? Alguns DRS foram caducando, foram vencendo. Então, a cautelar originalmente estava discutindo o tempo entre, obtendo os diplomas ambientais, o pedido do outorga, 60 dias. Só que o tempo passou e as DRS foram perdendo as suas validades. E o que nós entendemos aqui na discussão é que o principal discussão, ou no mérito, era que tínhamos alguns empreendimentos que tinham a sua viabilidade ambiental, que é considerado um processo crítico, um caminho crítico no processo de implantação de usinas. E nós não tínhamos a condição para que elas se viabilizassem. Então, nesse sentido, é que nós trouxemos o voto. Eu entendo que o conceito é basicamente o mesmo, no sentido de... O que eu estou entendendo, Dr. Sandoval? Até naquele momento que foi trazido a cautelar pelo Dr. Rodrigo Limpe, naquele momento, esses demais que estão agora abrangidos não estavam nessa condição naquele momento. Mas, se nós tivéssemos julgados a cautelar naquele dia, eles já estariam abrangidos. O conceito está mantido. Na verdade, é o seguinte, se naquele momento nós tivéssemos julgados a cautelar, e como já estava a priori, tínhamos três votos, tanto do Dr. Rodrigo, quanto do Dr. Elisa, quanto do meu proferido, a priori, todos os itens, Dr. André, dos demais itens acrescidos pelo Dr. Sandoval, naquele momento não fariam sentido, porque já estavam abrangidos na decisão do conceito. Agora, se o DRS venceu antes ou depois da nossa deliberação? Acho que foi antes. Mas teve casos que foram antes. Mas se o DRS já tinha vencido... Mas aí o conceito da cautelar ia ter que abranger. Não tem como a gente... Naquele momento em que, pese talvez a decisão, a ideia não ter sido essa, mas iria abranger. Não tem como não abranger a decisão. Então, assim, o que a gente está acrescentando aqui agora é abraçando... Porque naquele dado momento, eu lembro que o Dr. Rodrigo Lima colocou o seguinte, nosso problema é que a gente está com vencimento na porta da maioria deles, por isso a decisão de julgamento e cautelar naquela data. De lá para cá, houve outros vencimentos. E aí o Dr. Sandoval agora traz, no sentido de assim, esses também estão abrangidos, o que naturalmente, se a cautelar tivesse decidido, também já estariam abrangidos. Porque não daria para dar uma cautelar fechando só para aqueles... Até porque a gente está afastando os prazos. Mas, de forma resumida, é o reconhecimento nosso de que talvez o prazo de 60 dias seja insuficiente para... É o que a gente viu na audiência pública, conduzido pelo Dr. Rodrigo Limpe. Até uma justificativa do item 17 do voto que está bem interessante, que ele fala sobre a vantajosidade da cautelar, que são empreendimentos em estágio avançado no processo de outorga, que, caso percam a validade do DRS, ou da... É, do DRS, na verdade, ou que não tenha a extensão do prazo de 60 dias, teriam seus processos reiniciados, com reabertura do eixo, a potenciais concorrentes, sem ressarcimento dos investimentos até então realizados. Isso, naturalmente, levaria um longo tempo até viabilizar um novo empreendedor para colocar a usina de pé. Eu acho que a revisão da 673, ela passa pelo que a agência busca proteger quando nós, lá atrás, definimos esses 60 dias. Não quero crer que hoje a realidade se mantenha. Ninguém coloca 10, 15, 20 milhões de estudo até chegar nesse ponto porque simplesmente quer manter uma reserva de cachoeira. Isso é ilógico falar isso hoje. Então, a gente acredita muito, e é um setor tão pujante, e que aqui eu friso, é um setor com tecnologia 100% nacional, com dinheiro 100% privado, em sua maioria das vezes, que não depende do poder público, em que a gente procura tanto incentivar, e que a regulação, em dado momento, agora está na contramão de imputar o desenvolvimento. E eu creio que o trabalho do Dr. Rodrigo Limpo está vindo no sentido de trazer a agência para o impute que a gente tem vontade, de ser indutora do desenvolvimento e de contribuir, tirar as pedras do meio do caminho desses desenvolvedores, desses empreendedores que hoje alimentam e fomentam esse desenvolvimento. Ao invés de a gente ficar jogando pedra, Dr. André, a ideia é tirar as pedras do caminho e criar o ambiente adequado. 60 dias, até pela burocracia que a gente tem no nosso Brasil, não me parece nem um pouco adequado. E eu também não consigo enxergar mais a proteção que se queria ter na MES-73 lá atrás. Eu não consigo mais enxergar, eu não acredito que nenhum desses empreendedores brasileiros, vou usar uma palavra que estou estudando em outro processo, enterre 10 milhões em um projeto para depois ficar aguardando isso. Não, nós não temos leilão, nós temos um represamento de um quantitativo de quase 19 mil megas, não tem leilão para contratar, o que a gente está protegendo? Então, acho que o caminho tanto da cautelar julgada pelo Dr. Rodrigo Limpo e agora também abraçado os demais que aconteceram a posteriori e a revisão da MES-73, eu acho que levam a agência a caminhar no sentido de induzir esse desenvolvimento dessa fonte que é tão importante para o país e que friso aqui, uma fonte com tecnologia 100% nacional. E aí essa agência tem uma obrigatoriedade com a sociedade no seguinte sentido, Dr. André, se nós começarmos a criar barreiras para CGH e PCHs, nós vamos fazer um rompimento da cadeia produtiva. Recentemente, eu e o Dr. Felipe Dib, junto com minha assessoria, tivemos visitando duas PCHs, Tibagi e Salto Curucaca. E lá a gente pode observar uma cadeia produtiva em andamento. Barrageiros, o Dr. André, que tem aí um pouco de veia nessa área, a gente sabe que uma coisa vai criando a outra. Se a gente romper essa cadeia produtiva, não tendo leilão, não tendo incentivo, não tendo incentivo regulatório, o que vai acontecer? Vai acontecer que esses custos de produção dessa área vão aumentar, porque a gente não vai ter mais pessoas treinadas, não vai ter a continuidade desse segmento, e que aí sempre eu volto a frisar, 100% nacional. E aí a gente vai na contramão do que todo o resto do mundo está fazendo, de incentivar a sua indústria em busca de alternativas de indústrias estrangeiras. Não quero dizer que a gente vá tolher o que vem de fora, mas a gente também tem que proteger aquilo que é nosso e aquilo que a gente desenvolveu. E hoje a gente pode dizer que somos os experts nesse setor e temos um know-how para trazer a hipótese de a gente estar levando essa tecnologia para outros países aqui da América do Sul, América do Norte, que a gente já tem visto empresas nossas terem esse caminho. Agora, eu acho que o caminho da MIA-7-3, que o doutor Rodrigo Limpe, a gente tem conversado muito sobre isso, está indo no sentido de que essa agência realmente vai se pautar em induzir o desenvolvimento, não restringir o desenvolvimento. E aí, por essa razão, acho que tanto o posicionamento do doutor Rodrigo Limpe quanto do doutor Sandoval hoje, creio que estão muito acertados. Só destacar, doutor Efraim, essas duas iniciativas, tanto na cautelar como na revisão da MIA-7-3, são importantes, mas temos outras ainda. Queria destacar aqui o relacionamento muito próximo que a ANEL tem conduzido, principalmente pela SCG, com os órgãos ambientais. Tivemos recentemente o lançamento do inventário participativo, nosso diretor-geral foi lá, toda a diretoria tem dado suporte, que é um marco importante. Tivemos, semana passada, uma apresentação de um projeto de IP&D sobre uma avaliação de estudos de inventário, que busca conjugar aspectos técnicos e econômicos com sociais e ambientais, que hoje tem sido, talvez, até mais relevante do que os técnicos e econômicos, porque, sem resolvermos as questões sociais e ambientais, dificilmente conseguimos viabilizar os empreendimentos. Então, a agência tem buscado diversas formas de contribuir para o desenvolvimento das pequenas centrais hidrelétricas, que você listou bem os benefícios do tipo de empreendimento. Acho que muito bem pontuado pelo diretor Efraim, pelo diretor Limpi, em seu voto também o diretor Sandoval, e reforçar que a agência redirecionou sua atuação. A gente redirecionou a sua atuação em prol de ser indutora do desenvolvimento. E, nesse sentido, dois trabalhos, acho, importantes, merecem ser ressaltados. E aqui não é retórica, é resultado concreto. Primeiro, em algum momento, lá atrás, a agência tinha um grande desafio, que era aprovar os projetos. Demorava-se muito tempo com projetos aqui na agência em análise. Então, nós atuamos e já superamos essa questão. Hoje, está aqui o doutor Filipe, 20 dias, Ana Cláudia, da SCG, a nossa assessora, em 30, 40 dias, esses projetos já estão analisados, já está sendo dado sinal para o empreendedor. Foi uma vitória do segmento de geração, do segmento das pequenas centrais hidrelétricas. Passamos para o desafio seguinte, órgão ambiental. Conhece-se bem a luta travada por esse segmento em prol do licenciamento de pequenas centrais hidrelétricas. E a agência começa também a atuar em prol de reduzir o tempo, reduzir a ineficiência na análise desses projetos. Um exemplo concreto, e que já podemos apresentar resultados, é o inventário do Rio Pardo, no estado do Mato Grosso do Sul. A agência fez uma parceria com o órgão ambiental. Foi um projeto piloto, um experimento que se revelou adequado. Então, fizemos uma parceria e trouxemos o órgão ambiental para análise do inventário na sua partida, junto com a ANEL. De tal sorte que, num momento inicial, aquele inventário teria 11 barramentos e teríamos, provavelmente, na maneira tradicional de trabalhar, um conflito e a ineficiência caracterizada. Porque, desses 11 barramentos, o órgão ambiental só licenciaria 7. Os demais, algum empreendedor privado, iria gastar dinheiro fazendo projeto, iria buscar o licenciamento e estaria criando a tensão no processo. Então, trazendo o órgão ambiental para o momento adequado, e a agência com o setor elétrico, compreendendo a importância e a necessidade ambiental, hoje nós temos o inventário do Rio Pardo aprovado, o que se chamou de inventário participativo, em que a ANEL e o órgão ambiental atuam em conjunto. Temos sete eixos aprovados na bacia do Rio Pardo. Não significa que esses eixos estejam licenciados, mas significa que estão ambientalmente viáveis. Então, o empreendedor, cumprindo as condicionantes, os estudos, os requerimentos do órgão ambiental, tem uma pré-avaliação de êxito no licenciamento ambiental desse empreendimento. Então, como se revelou exitoso esse projeto, nós já estendemos para os demais estados da federação. Então, fica aí mais uma lacuna desse processo, entendo eu, sendo suprida e a gente avançando. Hoje, o análise da ANEL está rápida. O licenço ambiental, com essa iniciativa capitaneada pela ANEL, já se mostra exitosa, já se mostra também eficiente, eliminando desperdício, eliminando possibilidade de conflito. Agora, temos a terceira missão a ser cumprida, que é a questão dos leilões. Precisamos criar ambiente nos leilões para pequenas centrais hidrelétricas. Hoje, nós temos, o doutor Efraim bem pontuou, que temos que privilegiar a indústria nacional. Nós temos aqui espaço para todas as fontes. Ou seja, o país está em crescimento, precisamos de 6, 7 mil megas todo ano. Então, há espaço para abrigar todas as fontes de geração, inclusive as PCHs. Agora, o que se precisa é um sinal claro para que a cadeia produtiva continue trabalhando. Não adianta contratar mil megas agora e passar quatro anos sem se contratar nenhum mega. A gente precisa ter uma constância para a indústria, uma constância para os profissionais que trabalham na área, para os profissionais de projetos geotécnicos, engenheiros de turbina, que se trabalham com projetos. Então, o governo precisa dar uma constância nesses empreendimentos e há espaço para isso. Então, a questão da análise dos desafios que tínhamos, e trabalhamos muito com a AbraGel e a AbraPCH nesse sentido. A análise de projetos está superada, o órgão ambiental está muito bem endereçado, o estado do Mato Grosso do Sul já pode se dizer superado, estamos avançando em demais estados. E agora, a terceira frente que precisa ser trabalhada é uma ação no sentido de ter leilões que criem um espaço, um mercado constante para manter essa cadeia que é inteiramente nacional, viva, efetiva e contribuindo para o progresso do país. Vou fazer um registro, doutor André, e aí louvar toda a área técnica da ANEL, aqui representada pela Ana Cláudia e pelo Felipe Dib, na pessoa do Cabral também. dizer que essa iniciativa capitaneada pela agência de participar com os órgãos ambientais, o inventário, ela vai tirar aqui do nosso modelo de julgamento todas essas questões excludentes que nós temos com relação aos órgãos ambientais, que é o que a gente mais julga aqui de PCH. E isso é resolver o problema pela raiz. Não é ficar aqui simplesmente atribuindo ao empreendedor que a culpa está 100% nele, porque o órgão ambiental, e a gente sabe das dificuldades. Então, eu creio, doutor André, e parabenizar toda a área técnica da agência, que essa medida capitaneada pela agência, friso aqui, de estar conversando com todos os órgãos ambientais, de todos os estados, para a gente fomentar, isso também vai criar um ambiente propício aqui na regulação, porque quiseram, mas logo, logo nós não estaremos mais a ficar julgando excludentes relacionadas ao órgão ambiental. E aí o segundo passo é conversar com o IFAM, conversar com todos esses órgãos que são, em sua maioria, as causas das excludentes que nós julgamos aqui em caso de PCH e demais outras fontes geradoras. Então, só parabenizar aqui toda a equipe da SCG, na pessoa do Felipe, na pessoa da Ana Cláudia, do Cabral, porque esse ponto de estar se aproximando dos órgãos ambientais, na minha visão, é espetacular. Já houve aquela colocação na 673, que a ideia até é de visitar os governadores, sociais, mas eu creio que a agência vem dando passos bem seguros no sentido dessa visão que o diretor-geral coloca de forma muito acertada. Redirecionar a agência para induzir o desenvolvimento dessa cadeia que é 100% nacional. Bom, e do ponto de vista aqui da sessão do encaminhamento do voto, então, o diretor, relator acompanha o incremento feito no voto vista. Acaba que estamos, assim, na mesma posição. O diretor Sandoval fez um detalhamento adicional. A votação já havia se iniciado. Então, vamos trabalhar com o texto do voto vista. Votou elaborado pelo diretor Sandoval. Então, questiono ao diretor Efraim, como encaminha seu voto? Sigo o consenso, no sentido de que a cautela vem sendo julgada. O doutor Sandoval incrementou. Sigo o voto vista. O doutor Rodrigo já seguiu. Então, também a gente acompanha o texto adicional incluído pelo diretor Sandoval e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e, no mérito da parcial, provimento ao requerimento administrativo interposto pela Abragel, de acordo com o dispositivo de voto proclamado pelo diretor relator do voto vista, o doutor Sandoval. Próximo processo. Item 7. Processos. 48.500.005783, barra 2018, traço 41. 48.500.006128, barra 2018, traço 18. 48.500.005970, barra 2018, traço 24. Assunto. Requerimentos administrativos interpostos com vistas à autorização de atuação como agente comercializador de energia elétrica, com acatamento das solicitações da ômega geração ICA, ômega desenvolvimento de energia negativa para lumen trading comércio de energia limitada. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Processo 48.500.005783, de 18.006128, de 18.0018, 45.970, de 18.0024. A ANEU, através da Resolução Normativa 678-2015, estabelece os requisitos e os procedimentos necessários à obtenção de autorização para comercializar energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, vedando nos termos do inciso 5º do artigo 4º que os agentes tenham nomes empresariais coincidentes total ou parcialmente, com doutrem. Aqui eu cito o artigo 4º. Em 24 de maio de 18.00, a ômega geração iniciou o processo de adesão 7486 na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, visando obter autorização para atuar como agente comercializador. Processo este regularizado em 25 de outubro de 18.00. Na sequência, a Câmara de Comercialização emitiu a nota técnica 66 de 18.00, de 6 de novembro de 18.00, no meio do qual avaliou a solicitação e encaminhou à Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração a recomendação de deferimento do pedido. Idem quanto à ômega desenvolvimento, que em 22 de agosto de 18.00, iniciou o processo de mesma natureza na Câmara de Comercialização, cuja instrução foi concluída em 19 de novembro de 18.00. A avaliação da Câmara de Comercialização, conforme nota técnica 78, de 23 de novembro de 18.00, foi de igualmente recomendar a SCG o deferimento. Por sua vez, em 21 de setembro de 18.00, a Lume Trade iniciou o processo de adesão à Câmara de Comercialização, regularizando a documentação naquela instituição em 25 de outubro de 18.00. A Câmara avaliou o caso por meio da nota técnica 71 de 18.00, de 6 de novembro de 18.00, recomendando ao final pelo deferimento do pedido. Na ANEL, em 7 de fevereiro de 19.00, a SCG emitiu a nota técnica 70 de 19.00, observando que a restrição a nomes empresariais coincidentes destacada acima seria o único óbvio ao deferimento da autorização, apesar de serem sociedades empresariais controladas pelo mesmo grupo societário. Na oportunidade, a área avaliou que já existem normas aptas e suficientes a proteger os nomes empresariais, citando a Lei nº 8.9.34.94, que é a Lei do Registro Público, a Lei nº 10.406, de 2002, que é o Código Civil Brasileiro, e a instrução normativa do Departamento de Registro Empresarial e Integração nº 15, de 2013. Ao questionar se a ANEL deveria ser mais restritiva que as legislações em vigor, conclui que a resolução normativa nº 6.78 pode ser aprimorada neste ponto, tendo-se em vista um possível crescimento gradual do mercado que pode ser obstado por conta dessa restrição. Desta forma, a Superintendência sugeriu à Diretoria o afastamento integral do inciso 5º do art. 4º da Resolução nº 6.78, de 2015, até revisão do normativo em vigor ou edição de novo regulamento sobre o tema. Em 11 de fevereiro de 2019, o processo foi sorteado à minha relatoria. Consoante à recomendação da SCG, através do ofício 50, solicitei à Câmara a manifestação acerca do propósito, consoante seu papel destacado no procedimento de registro. A resposta, emitida através da comunicação 333, de 2019, foi no sentido de que a restrição estabelecida no art. 4º, inciso 5º da 6.78 não seria aplicável às comercializadoras Ômega, Ômega Desenvolvimento e Lume Trading, pois essas não são empresas do mesmo grupo societário. Situação não prevista na norma. Aqui traz a citação. Na oportunidade, muito embora tenha ratificado pela autorização das comercializadoras em exame, recomendou que a restrição a nomes coincidentes seja mantida, consoante compreender que a disposição não vetaria a autorização pretendida. Ocorre que, em 29 de março de 2019, a Câmara de Comercialização informou a ANEL ter decidido pelo contingenciamento do registro de novas operações de compra e venda de energia em relação à Lume Comercializadora, CNPJ 27927563, mil ao contrário, 86. Sociedade de mesmo controle da Lume Trading, também do CNPJ 31460537, mil ao contrário, traça 68. Por esta razão, muito embora o processo tenha sido pautado na 12ª reunião ordinária, na ANEL, compreendi pela necessidade de avaliação específica, pelo que retirei o assunto de pauta na ocasião e reservo, após regularização, a avaliação do pleito deste agente. Então, senhores, eu estou separando, em que pese a gente está falando de três comercializadoras, eu estou separando aqui a questão da Lumen por uma questão bem colocada pela Câmara de Comercialização em relação ao contingenciamento e, neste processo, estarei julgando somente a ômega desenvolvimento e a ômega geração e, no caso da Lumen, assim que a gente terminar a instrução processual, eu trarei ao colegiado para julgamento. É o que basta relatar. Procuradoria. Bem, senhor diretor-geral, esse caso aqui foi objeto de reflexão pela diretoria, ainda que não por meio de parecer, mas o que me parece é que o artigo 678 de 2015, o artigo 4º, inciso 5º, ele diz mais do que deveria. E, por isso, deve-se dar uma interpretação que reduz o seu escopo. Esse dispositivo, ele fala que o seguinte, para o exercício da atividade de comercialização, devem ser satisfeitos os seguintes requisitos, o nome empresarial não pode ser coincidente, nem total, nem parcialmente com o de outro agente. O propósito da existência desse dispositivo é evitar a confusão entre as empresas, que uma empresa se beneficie da boa credibilidade que uma outra tenha. É claro que nenhuma empresa vai ser utilizada a má credibilidade de outra, então esse problema, ele não existe. Porém, quando se trata de empresas do mesmo grupo econômico, essa razão, ela não comparece. Por essa razão, deve ser feita essa distinção, o que eu vejo com bastante naturalidade, não só eu, mas toda a doutrina e a jurisprudência, de fazer o que se chama de uma redução teleológica. Então, nesse sentido, não vejo nenhum problema em que empresas do mesmo grupo econômico, elas possam se utilizar do mesmo nome. Claro que total é inviável, porém, parcialmente. Inclusive, isso já é feito, é praticado no setor de energia elétrica. É o caso, por exemplo, da CPFL. A única restrição que eu faria, que, porém, não existe na legislação brasileira, mas apenas numa diretiva europeia, que é a 72 de 2009, é a seguinte, é que empresas que atuam, estão ativas no segmento competitivo, não possuam a mesma denominação de empresas que estão no segmento que não é competitivo. Exatamente para evitar que as empresas verticalizadas, elas beneficiem aquelas que estão nos segmentos competitivos. Essa restrição, porém, ela não sequer existe na legislação brasileira. Então, essa seria a única restrição que eu teria, mas aqui, no caso, ela não comparece, já que se está tratando de dois segmentos competitivos. Então, nem na legislação europeia essa restrição compareceria. No âmbito dos processos subredestacados, a Câmara de Comercialização analisou os documentos apresentados e os requisitos exigidos na 67815 para emissão das autorizações solicitadas. Nos autos, são apresentadas informações cadastrais com o nome empresarial, CNPJ, localização e representantes legais das sociedades empresariais, Ômega Geração, Ômega Desenvolvimento e Lume Trading. Em todos os casos, a Câmara de Comercialização atestou a conformidade das informações e dos documentos apresentados e considerou ausente qualquer elemento que denotasse risco extraordinário às operações da Câmara. Adicionalmente, quanto à regularidade fiscal e à idoneidade econômico-financeira, as interessadas apresentaram as certidões e os certificados relativos a tributos federais, a dívida ativa da União, tributos estaduais, tributos municipais, previdência social, débito trabalhista, protestos e títulos, fundo de garantia por tempo de serviço e falência e recuperação judicial e extrajudicial da pessoa jurídica do requerente e de seus sócios diretos ou indiretos, bem como de insolvência civil dos sócios, pessoas físicas, todos exigidos pelo normativo vigente. Também não foram encontrados registros de inadimplência em nome das interessadas ou dos integrantes da sua cadeia societária nos sistemas de controle das áreas de fiscalização da ANEL. Ocorre que, diante do que preconiza o inciso 5º do artigo 4º da 678 de 15, a SCG compreendeu que as autorizações dos agentes não poderiam ser concedidas exclusivamente por fato de ter sido identificadas coincidências entre os nomes empresariais das solicitantes. Ora, em análise, com empresas do mesmo grupo societário, conforme demonstrado no quadro abaixo. Sabe-se que a proteção do nome empresarial figura entre os direitos fundamentais esculpidos na Constituição, em seu inciso 29 do artigo 5º. Além disso, a Lei nº 8.934, de 1994, que é a Lei de Registro Público das Empresas, determina que o nome empresarial obedecerá ao princípio da novidade, proibindo, portanto, o registro público de sociedades com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. A seu turno, a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro, assegura o uso exclusivo do nome empresarial nos limites do Estado que os atos constitutivos da empresa se encontram arquivados. De acordo com o artigo 1.155 do Código Civil, razão social é a denominação adotada para o exercício da sociedade empresarial. Sua proteção tem validade nos limites do Estado em que for registrado, podendo ser estendida a todo o território nacional, na hipótese do arquivamento dos autos constitutivos da empresa nas juntas comerciais dos demais Estados. Em mesmo sentido, a instituição normativa do Departamento do Registro Empresarial, integração nº 15, de 5 de dezembro de 2013, proíbe a coexistência na mesma unidade federativa de dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes. Naturalmente, diante dos dispositivos citados, a junta comercial somente efetuará o registro de uma empresa se não existirem nomes empresariais idênticos ou semelhantes no âmbito do Estado do Registro. A legislação nacional buscou evitar uma concorrência desleal ou que o consumidor final se confundisse, mas não vetou que sociedades empresariais tivessem razão social, nome parcialmente coincidente, quanto mais em relação à sociedade do mesmo grupo societário o pudesse. O nome fantasia marca, inclusive, que registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, ao contrário da razão, conta com a proteção nacional e em todo o setor empresarial da sociedade, tampouco impede a coexistência com outras parecidas. Já no âmbito da ANEL, na 678, trouxe dispositivo que restringe o registro de qualquer agente com o nome de outro, ainda que parcialmente, o que é notadamente mais restritivo que as legislações que tratam a tema, que aí é o que o procurador, nas suas palavras, que na interpretação teleológica, no sentido de reduzir o escopo da interpretação para se amoldar o que a lei nos traz. No caso, em análise, tratam-se de sociedades empresariais do mesmo grupo societário que decidiram ramificar o seu negócio de comercialização de energia elétrica sem, contudo, lançar mão de reputação já alcançada no mercado e, para tanto, escolheram utilizar nomes empresariais similares aos já autorizados, o que é notadamente uma prática comum em diversos mercados. Acresça-se que o registro das empresas foi regularmente realizado junto aos órgãos competentes, conforme se evidencia da instrução dos autos, sem qualquer óbvio, se cumprindo o disposto nas legislações nacionais. Assim, muito embora estejam regularmente construídas e tenham atendido a legislação nacional, a interpretação da SCG, consubstanciada na nota técnica 70, é a de que essas sociedades empresariais não poderiam ser autorizadas a comercializar energia elétrica, exclusivamente pelo fato de terem nomes empresariais parcialmente coincidentes, ainda que com outras empresas do mesmo grupo societário. A SCG entendeu que o registro somente seria possível caso a diretoria da ANEL decidisse por afastar a aplicabilidade do inciso 5º do artigo 4º da 678, amplamente até que a norma seja revisitada. Com as devidas escusas, porém, cumprir-me discordar da avaliação da área e, ainda que em natureza similar de amigos curi, trazer o voto à recomendação da Câmara de Comercialização, que compreende que a norma atual não dispôs em relação às sociedades com nomes coincidentes, que sejam do mesmo grupo controlador societário. De fato, impõe considerar que a leitura do disposto na Resolução 678, feita de maneira sistêmica e não restritiva, não dispõe sobre o caso dos pleiteantes a comercializadoras no presente processo, ao passo que o pleito em tela não é aplicável à restrição do inciso 5º da 678, artigo 4º. Tampouco poderia, uma vez que a legislação nacional não ter vetado. Assim, cumpre-me votar no sentido de que as autorizações sejam deferidas. Todavia, por verificar que a norma atual pode trazer dificuldades aos agentes comercializadores em processo futuro, mormente com o crescimento do mercado em que pese estabelecer o presente precedente de interpretação, cumpre-me que a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado instrua procedimento para revisão do inciso 5º do artigo 4º da Resolução 678, de 15, para regulamentar o caso de agentes do mesmo grupo societário. Aqui, e aí, nesse caso aqui, cabe, sim, doutor Luiz Eduardo, a CRM até enxergar essa instrução normativa no sentido de a gente estabelecer que eu acho que é um aprimoramento competitivo com não competitivo. Eu acho que a lei também não veda e isso a gente pode aprimorar com tranquilidade. Finalmente, conquanto aqui sejam autorizadas, atente-se para a necessidade que, antes da expedição dos autos de autorização, seja verificada a manutenção das condições de regularidade da ômega, ômega geração e ômega desenvolvimento de energia. Dito posto, passa o voto, senhores diretores. Considerando o exposto e o que consta no processo 48.500.5783, de 18, 48.500.6128, de 18, 48.500.5970, de 18, 24, voto por autorizar o registro da ômega geração SA e de ômega desenvolvimento de energia SA, ômega desenvolvimento, para atuarem como agentes comercializadores de energia elétrica. É o voto, senhores diretores. Só salientando que devo trazer, assim que a gente concluir a análise da questão da LUMEM, eu devo trazer a LUMEM para a decisão desse colegiado. Perfeito. Em discussão? Bom, também concordo, como disse o nosso procurador, com a redução teleológica da interpretação do artigo 4º da norma, da 678. Assim, acho que a questão do nome da empresa não traz dificuldade para a aprovação, nem muito menos transgrede a resolução. Entendo também adequado o encaminhamento do relator, diretor Efraim, a respeito da terceira pleiteante a se tornar comercializadora, que tem umas questões ainda que precisam ser ajustadas, sobretudo com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, em votação? Voto com o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu autorizar o registro de ômega geração SA, ômega geração, e de ômega desenvolvimento de energia SA, ômega desenvolvimento, para atuarem como agentes comercializadores de energia elétrica. Próximo processo. Então, esse era o último item escrito na nossa pauta. Portanto, declaro encerrada a 24ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Bom dia a todos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.